Ih, já tava full na deprê e tudo mais, eu comecei a jogar mira pra poder descansar os punhos, tá ligado? Eu ganhei muito mais do que eu gastei, ainda ganho até hoje, né? Sou piloto do AME aí e tudo mais, mas eu ganhei muito mais do que eu ganhei, tá ligado? É óbvio, mas esse jogo aqui é ridículo, mano. Ridículo, é patético, quanto penteuinha essa porra é, tá ligado? Cara, assim, eu vivo do jogo faz um tempo, tá? Joguei pra Hungry quase dois anos, mano. Daqui a dois meses vai ter dois anos que eu sou piloto no mira. E cara, não tenho muito do que reclamar não, cara. O que eu ganho nesse jogo aqui, mano, contando com stream... Tipo assim, eu tenho três trampos praticamente, eu sou piloto, eu faço live e eu faço uns freela RL, tá ligado? E tipo assim, o fato de eu jogar o jogo aqui me permite conseguir ter minha empresinha aqui, fazer meus freelazinhos ali, aqui, tá ligado? Então, tipo, juntando tudo, eu não tenho vida, né? Mas eu ganho uma grana boa, não posso reclamar não, mano. Se o jogo acabar, tipo, minha vida muda bastante, né? Porque boa parte do que eu tenho é com base no jogo, tá ligado? Não tenho muito do que reclamar não. No meu caso, é o contrário, né? Eu sou um coitado, né, mano? Entre aspas, né? Trabalhador, né? De quebrada. Graças a Deus, eu consegui reduzir muito o meu custo de vida, depois que eu, né, tive a oportunidade de financiar meu apêzinho, mano. Isso reduziu muito o meu custo de vida. Quebrou o meu custo de vida em 50%. Porque a moradia em São Paulo é a pior coisa, mano. Aluguel, né? Não acho que o mira acaba, não. Mas diminuiu aos poucos, né? Diminuiu aos poucos. Pessoas como o Ami, são as que mantêm o jogo de pé ainda, né? Os pacotes mais fortes de Nightcrow não estão disponíveis em real, mas agora você pode adquirí-los e ainda com desconto. São mais de 300 tiros de montarias. Mais de 100 buffs PVS. Mais de 100 buffs PVPs. São mais de 300 tiros de visual de arma. De 13 a 27 mil diamantes. Tudo isso num preço muito mais acessível. Trovax do Mira para o Nightcrowse, auxiliando em sua progressão. Acesse o link do Discord na descrição e garanta logo o seu pacotinho com desconto.